Aquela porta aberta Fui eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas Do que te perder Até a sua madre que encerrou Fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio eu decidi quebrar Desci aqui só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu E não entendeu Eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Da tua História Glória Mas o silêncio eu decidi quebrar Desci aqui só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Foi livramento Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu E não entendeu Eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Da tua História O tempo novo Irá chegar O teu Samuel Irás carregar Tu vai superar Tu vai superar Tudo que viveu Em Deus Em Deus O tempo novo Irá chegar O teu Samuel Irás carregar Tu vai superar Tudo que viveu Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque eu estava te ensinando É porque eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua História Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua História Pelos detalhes da tua História